Hoje nós iremos falar sobre qual o tumor cerebral mais comum em adultos. Essa semana eu postei na nossa sessão comunidade, uma sessão que eu tenho utilizado bastante, principalmente nos últimos dias, porque a gente consegue revisar por lá vários tópicos que a gente aborda durante as nossas aulas. Eu postei essa questão aqui, isso tem uns 3 dias, perguntando qual o tumor cerebral mais comum em adultos. A maioria das pessoas acertaram, eu fiquei muito feliz, muito contente com isso, porque quer dizer que as pessoas estão compreendendo os assuntos que a gente tem falado aqui nos vídeos. Mas eu achei bem interessante para a gente comentar, essas questões eu vou, na medida do possível, buscar comentar aqui no canal, para a gente poder consolidar, sedimentar os conhecimentos sobre o tema. Então, gente, se perguntarem para você qual o tumor cerebral mais comum em adultos, é a metástase. A metástase, ela, são tipos de tumores oriundos de outras regiões, principalmente de pulmão, mama, tá certo? Pode vir da pele, principalmente o melanoma. Então, é o tipo de tumor mais comum em adultos, tá certo? O glioblastoma, tá certo? Que é o principal tipo de tumor maligno no cérebro, tá bom? Então, se eu perguntar para você qual o tipo de tumor cerebral primário, tumor cerebral primário, mais comum no cérebro, aí eu vou responder glioblastoma, tá bom? Então, só para diferenciar. E se eu perguntar para você qual o tipo de tumor cerebral primário, mais comum no parêntese cerebral, tumor cerebral benigno primário, mais comum em adultos, é o meningioma, tá bom? Então, é muito importante que vocês saibam dessas prevalências, tá bom? Inclusive, aqui, nesse vídeo, eu ainda vou revisar com vocês, ao final, essas informações, tá bom? Aqui, eu trouxe alguns exemplos do principal exame utilizado para o diagnóstico de tumor cerebral. Como é que, geralmente, o paciente se apresenta? O paciente chega com suspeita, né, de um tumor cerebral, geralmente, em adultos, geralmente, tendem a ocorrer mais em faixas etárias, quanto maior a idade, maior o risco. Geralmente, os principais sintomas que a gente observa na prática, cefaleia, déficit motor, tá certo? Desorientação, alterações de fala, alterações de linguagem, alterações na deglutição, de modo geral, são os principais sintomas que a gente observa na prática. Aí, a gente faz a tomografia, e a tomografia é o exame, geralmente, o primeiro exame que a gente realiza, né? É o exame de triagem, que a gente pode falar para vocês na neuro, a tomografia de crânio sem contraste, geralmente, é o exame inicial e o exame que nos orienta sobre a necessidade de complementar com outros exames ou não. Aí, diante de uma suspeita pela tomografia de um tumor cerebral, a gente, geralmente, solicita uma ressonância de crânio com contraste, tá bom? Porque, geralmente, na maioria dos tumores, eles tendem a realçar após o contraste. Você vê que aqui, isso tudo é realce após o contraste, da mesma forma aqui. E eu trouxe essas duas ressonâncias só para ilustrar algumas características. Nesse caso aqui, nós temos um caso de uma metástase, uma metástase pulmonar. Aqui, nós temos a região cerebelar esquerda e a gente tem um caso de metástase pulmonar, tá bom? Então, já aqui, a gente tem um caso de um meningioma, certo? Um meningioma para falsina, tá bom? Então, aqui a gente viu que a ressonância, geralmente, é o exame... Eu trouxe essas imagens, mas para ilustrar para vocês que a ressonância é o exame que, geralmente, a gente utiliza para confirmar o diagnóstico de tumor cerebral. E, em alguns casos em que a ressonância não for elucidativa, aí a gente pode complementar com a espectroscopia, tá bom? Então, a ressonância com a espectroscopia também pode ajudar a corroborar nesse diagnóstico de tumor cerebral. Aqui eu trouxe um caso de um glioma, tá bom? Então, só para revisar para vocês. Aqui é um caso de uma metástase cerebelar, tá bom? Inclusive, na fossa posterior, as metástases são os principais tipos de tumores cerebrais em adultos. Então, aqui é um caso de metástase, que é o tumor cerebral mais comum em adultos. Aqui é um caso de um meningioma, em que é o tumor cerebral primário mais comum em adultos. E aqui, um caso de um glioma, que é o tumor cerebral maligno primário do cérebro mais comum. Tá bom? Só para ilustrar para vocês. E o exame, que a gente utiliza mais comumente, é a ressonância de crânio com contraste. Então, aqui, só para revisar. Então, eu postei até na seção comunidade, essa seção aqui. Depois, se vocês dêem uma acessada, você clica no canal, aí vai aparecer aqui início, vídeo, playlist e comunidade. Você clica em comunidade e lá tem várias questões relacionadas aos temas que a gente comenta nas aulas. Então, aqui é o seguinte, qual é o exame inicial de escolha em paciente com tumor cerebral? Então, acertou quem respondeu a ressonância de crânio com contraste. Se você tiver alguma dúvida, aqui tem uma seção de comentários que você pode comentar aqui. Se você gostou da questão, você clica aqui. Se você não gostou, também tem aqui. Lembrando que é muito importante, se vocês estiverem gostando do conteúdo, se vocês gostam desse tema, curta ou se inscreva no canal, que é muito importante. Isso nos estimula a produzir mais conteúdo sobre o tema. Uma curiosidade, vocês sabem qual é o tipo de contraste que a gente geralmente utiliza na ressonância? Muita gente confunde o contraste que se usa na ressonância com o contraste que se usa na tomografia. Eu já vi pessoas confundidas diversas vezes, mas hoje você vai sair daqui desse vídeo sabendo dessa informação. O contraste que a gente usa na ressonância é o gadolinho, tá bom? O iodo geralmente se usa nos exames de tomografia, mas na ressonância se usa o gadolinho, tá bom? Então hoje você já vai sair daqui desse vídeo sabendo dessa informação. E respondendo, a gente comentou no início da aula qual é o principal tumor cerebral maligno. E aí, qual é? Menigioma ou gleobassoma? A citou quem respondeu o gleobassoma. É uma questão relativamente fácil, tá certo? A gente sabe que menigioma não é um tumor maligno, é um tumor em tese considerado benigno. Então se pergunta para o principal tumor cerebral maligno primário é o gleobassoma, tá certo? Lembrando que é primário. Essa questão até precisa ser até reeditada. É o principal tumor cerebral maligno primário. Se perguntar de maneira geral é metástica. Se perguntar sobre qual o principal tumor cerebral maligno primário é o gleobassoma, tá certo? E o principal tumor cerebral maligno em adultos, aí é o menigioma, tá certo? A gente comentou também. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É muito importante que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá bom? E se você tem algum tema que você sugere, eu gosto muito de responder perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários que a gente vai estar respondendo assim possível. E não deixe, gente, de acessar essa aba comunidade que tem muitas questões boas lá de você responder. Então, é uma forma muito efetiva de você consolidar seus conhecimentos sobre os temas que são apresentados em aula. Nesse ponto aqui, você também pode clicar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso é muito importante, nos estimula a produzir mais conteúdo. E ative o sininho, porque cada vez que for postado um vídeo novo, vai aparecer lá a notificação do vídeo novo. Tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima aula. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.